E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, FA-18C Hornet. Como vocês podem ter visto aí na abertura, tem um assinante do meu canal chamado Ciro, ele pediu para fazer uns vídeos de comunicação e navegação do F-16 e do F-18. Eu fiz do F-16 anteriormente como rádio e estou fazendo agora do F-18. Ele pediu um tutorial, mas eu já tenho alguns tutoriais no canal e eu gostaria de esperar o F-18 terminarem ele para ficar um tutorial mais 100%. Mas vamos lá, vamos fazer um vídeo rápido aqui para o Ciro, só para ele ver como é que funciona o rádio do F-18. Essa missão aqui de rádio é a mesma do vídeo anterior, do F-16, eu só troquei aeronave. Eu só coloquei um preset aqui, quando você seleciona a sua aeronave, a frequência do seu ala vai continuar 3x5. E nessa função de rádio aqui, eu salvei a frequência da base aqui no preset 6. O preset 6, que a frequência da base é o HF. O HF é 250, 100. E o HF é 121,80, como eu mostrei no vídeo anterior. Por isso vamos deixar um preset salvo aqui para facilitar a nossa vida. Vou salvar a missão aqui rapidinho. Só entrar lá, coisa rápida. Ok, ok, já entramos aqui na missão. Deixa eu pular lá para dentro. Deu para pegar esse, Ciro, lá no comecinho, como é que configura o preset? Vamos ver ele aqui. Esse é o rádio 1. Aqui, ó. Esse é o volume. Preset 6, né? Só girar com a bolinha do seu mouse aí. Aqui, ó. Preset 6. Essa é a configuração aqui da base. Só que eu vou digitar aqui para você ver. Vamos ver o preset aqui do nosso ala. Principia 1. Aqui, ó. 305. Vamos mudar para a letra... Espera aí. Mostra um negócio. Vamos mudar esse preset aqui. Deixa eu só conferir um negócio aqui. Preset 1. 305. Ah! É o nosso ala. Vamos mudar esse preset, essa configuração de rádio aqui. É 250, né? 250, 100. E dá Enter. Acabamos de criar uma nova frequência do rádio aqui. Para a base. Comunicação 1. Comunicação 2. Vamos deixar no 2 aqui para você ver uma coisa. Não vai responder nunca. Entender que a PAN é por causa disso, né? Não sabe usar o rádio. É por isso que nós estamos dando umas dicas aqui para o Ciro. Vamos colocar no CON1. Requere runway. E, ó. Eles demoram a responder mesmo. Pegou? Vamos desçar na frequência 1 aqui. Que é o do nosso ala ali. 305. Vamos deixar o CON1 aberto. Assim que a gente começar a taxiar aqui, ele vai responder. Vamos, é... Subir aqui. Pera aí. Quer ver? Olha lá, viu? E o rádio ali está aberto, né? Ainda tem de nos comunicar com a UAQ e o... Avião-tanque. Vamos com... Mas como vocês podem ter visto aí, o Ciro, a configuração aqui é simples, né? Não é igual ao F16 que tem backup, não. Aqui não tem backup, não. Você tem dois rádios para trabalhar. Se um der problema, usa o outro. Se eu não me engano, o F18... Pera aí, só voltar para... Para o rádio aqui. Senão o pessoal da base... Não responde. Enquanto isso, nosso ala está vindo ali. Vamos pedir para... É, esse é o problema do F18. Se eu falar... Geralmente, você tem que fazer essa comunicação antes de entrar na pista. Ele está vindo ali? Vamos subir rapidinho aqui, já já ele alcança nós. Deu para pegar aí, Ciro? O rádio aqui é simples. Mais simples do que o F16. Vamos subir aqui, já já a gente fala com o nosso ala ali de novo. O rádio está... Na frequência do... Da base. Não era para ele ter respondido não, viu? Você sabe disso, né? O rádio está nessa frequência aqui, ó. Ah, entendi. Já sei o que é. É que o rádio 2 está na frequência. Por isso que a gente escutou ele. Desculpa aí, ô, Ciro. Eu não tinha observado... Eu não tinha observado isso. Vamos trocar esse aqui, então. Pronto. Agora você não vai escutar ele falar. Só ligar um piloto automático aqui. É você não. Espera aí. Parométrica. Parométrica. Agora sim, sobe. Vamos tentar falar com o ala? Lembra que eu mudei a frequência dele que estava aberta aqui? Vamos voltar aqui, já que ela está aqui, no 2. Sequência 1, 305. Com 2. Fly. Deixa eu mudar aqui, porque eu não quero que ele suma do mapa. Quer ver? Fly 2. Fly 2. Fly 2. Ah, tá aí, né, mala? Vamos mudar a formação dele. Go line. Vai. Beleza. Vai pra cá, ó. Só formar uma linha. Deu pra pegar aí? Agora vamos voltar com a comunicação. Com ele, ele está de boa, né? Ele está no rádio 2. Vamos deixar ele aqui. Vamos trabalhar com o rádio 1. Vamos nos comunicar com o ala aqui. É 251. 251. Deixa eu ver se tem um 251 aqui nos presets. 251. Opa. 251 é a frequência 18. 251 já está gravado aqui. 251 é o nosso ala aqui. 251 é o nosso ala aqui. Ala aqui comunicação do rádio 1. Desculpa aí. Ala aqui. Exato. Ala aqui. Vamos ver se ele está ligadão lá. Entendeu, ô Ciro? Vamos ver aqui a frequência 252. Deixa eu ver se ela tem aqui. 252. 252. 252. Salvar o presente, o bom é isso, né? Quando a aeronave é mais nova, fica mais fácil. Certo? 252 não tem, pessoal. Então, vamos colocar. Vamos limpar isso aqui. 252. 0, 0, 0, 0. Beleza. 252 é o nosso avião tanque. Comunicação 1. Avião tanque, Texaco. Texaco, 1, 1. Ford, 1, 1. Requestra de join. Ford, 1, 1. Texaco, 1, 1. Procedo para o pré-contacto. 15,000. 3, 5, 0. Agora, vamos comunicar ao mesmo tempo com o nosso ala. Com 2. Abriu o menu. Com 2. Wigman. Comvê-me. É ele aqui. Está bem aqui o nosso ala. Deu para pegar aí, Ciro? Eu vou tentar fazer esse vídeo menor que o vídeo anterior. O outro vídeo ficou longo demais. Vamos só voltar aqui no... Deixa eu ver qual era a frequência. Vamos mudar a frequência de novo aqui para a base. 2, 5, 2. Vamos apagar ele aqui. Vamos colocar... 121, 800. Vamos ver se ele aceita. 121... 800. Dá Enter. Com 1. Com 1, ATC. É... Tem alguém em casa? Deu para pegar aí, Ciro? Como eu falei no vídeo anterior, pega aquele manual do F-16. Lá também, naquele site, tem um manual do F-18. Se você pegar ele, se der uma lida simples, porque ele é um... Esquerver? Espera aí. Eu acho que eu tenho ele aqui. Só para te mostrar. Ah, ele aqui, ó. É um arquivo de... Quantas páginas? 1, 2, 3, 4... Ou seja, 3 páginas, ou seja, vai ficar ninja no rádio. É, uma coisa que você já deve ter notado, isso aqui não é game. Isso aqui é simulador de voo. Então, você vai ter de ler manual, parceiro. Não tem jeito. Tem muita gente que tem dificuldade com esses simuladores por causa disso. Isso aqui não é joguinho de dar tiro. Isso aqui é um simulador de voo. Ou seja, quem constrói ele, a ideia é deixá-lo mais próximo da realidade. E a realidade diz que, se você quiser voar numa coisa dessa aqui, tem de ler o manual, parceiro. Não tem jeito. Aquele guia rápido ali é só para você ter uma visão rápida. Isso aqui não é um tutorial. Só para te dar uma mãozinha aí. Valeu, Ciro? Vamos ver se a gente faz os próximos vídeos com navegação. Valeu, fui! Tchau, tchau.